Eu só queria falar que eu te amo muito, que eu te amo hoje igual eu nunca achei que fosse uma alguém na minha vida. A primeira vez que eu senti isso já fazem oito anos e todo dia um depois do outro você consegue fazer com que eu sinta assim de novo. Nesses oito anos a gente falou muita coisa um pro outro, muitas datas, muitas mensagens pra tentar provar e o dia que você falou um sim, você ia largar tudo em São Paulo pra vir morar comigo na Bahia. Foi a maior prova de amor que eu já vi e que vale a pena a gente acreditar nele. Eu vou fazer de tudo pra que ele aumente cada dia no seu coração também. Eu te amo muito. 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 Amém. 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 Um velho calção de banco Um dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho Um arco-iris no ar Depois passa cair Sente preguiça no corpo Uma esteira de vim, begueira, água de coco, é bom Passar a tarde de Itapuã, ao soquear de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã Passar a tarde de Itapuã, ao soquear de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã Enquanto o mar inaugura, um verde novinho em flor E argumento com doçura, uma cachaça de rolha E com um olhar esquecido, um encontro do céu e mar Bem devagar e sentindo, a terra toda rodar é bom Obrigada por ter insistido em nós, obrigada pelo respeito, cuidado, zelo nesses oito anos Eu amo admirar você, te observar, te ver Eu amo você em toda a sua complexidade Seu sorriso me encanta Sua companhia me basta Sua calma me acalma Seu braço me acolhe Seu sorriso me alegra Seu tamanho me protege E seu discurso me convence Prometo te amar Te respeitar E te cuidar Pro resto da minha vida Conte sempre comigo Beijos da sua pequena Seu sorriso me acolha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL